Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, gente? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meus amores, hoje eu vim aqui novamente mostrar as minhas lindonas, né? Olha que cenário mais lindo, gente, mais perfeito. Não está de encher os olhos. Então, gente, eu vim mostrar para vocês aqui onde foi que eu coloquei as minhas novas aquisições, né? Essas lindonas aqui, né? Vocês que me seguem no canal, eu postei um vídeo, né, mostrando que o meu esposo tinha feito esse suporte para mim em forma de um banquinho. Ainda comentei com ele que eu nem ia colocar planta, que eu ia ficar para me sentar, que eu achei lindo. E aí, gente, como vocês viram no vídeo aí anterior, ele me presenteou com mais essas lindonas, olha, gente, são cinco. As que eu comprei na Polona Grade não estão aqui juntos, gente, por quê? Como vocês viram... Olha quem que está ali. Você está aí, bebê. Fala oi para o pessoal. Fala oi para o pessoal. Mas já nem dá assunto, gente, olha. E lá vai ele. Eu não coloquei aqui, gente, como vocês viram, elas vêm sem terra nenhuma, né? Então, não é bom estar em exposição do sol muito quente. Onde eu coloquei ela, pega uma hora, uma hora e meia de sol bem fraquinho, que é das sete às oito e meia, né? Então, eu vou esperar elas enraizar um pouco para depois eu estar colocando junto com essas aqui. Mas aí eu vim mostrar para vocês, gente, que ele modificou o banquinho aqui, o suporte, né? Para me colocar as outras. Ainda está nos vasos que vieram, como vocês podem ver. Mas em breve eu vou estar comprando novos vasos de cerâmica para me estar replantando. Esperar então a grana, né, meus amores? Porque os vasos são caros. E antes, gente, ele tinha só essa taba, né? E essa aqui de cima, ó. Aí ele foi, modificou e fez desse jeito aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Retirei essa lindona aqui, olha. Ele fez assim, gente, ó. Ele reaproveitou essas madeirinhas, né? Essas madeirinhas aqui, gente, ele pegou ali na... Onde vende madeiras? É o pessoal lá, às vezes, junta para ele e aí ele pega. Olha, essas aqui também, gente, ó, que ele fez esse suporte aqui para mim. Foi reaproveitamento de madeira, né? E ficou assim, gente. Agora ficou três degrau, né? Esse aqui, o outro ali e o de cima. Aqui não dá para mexer mais não, meus amores. Agora é conformar com isso aí. E se vier mais planta, procurar outro lugar para colocar, né? Mas vou dizer para vocês, gente, que elas estão todas lindas, né? Olha só. Ainda não despetalou, né? Já tem alguns dias... Acho que eu comprei ela na sexta. Hoje é segunda-feira. Elas ainda não despetalou, né? São essas aqui que estão um pouco, assim, quase despetalando, né? Quase caindo a florzinha. Ah, essa aqui... Ah, não, gente, não é. Essa aqui é dessa de cima que eu já tive. Essa aqui é. Então, nenhuma despetalou ainda. Tá assim, lindona, gente. E tô encantada com o charme dessas bonitas, né? Olha que maravilha. São bem parecidas, meus amores, ó. Olha. Mas não é a mesma, viu? Vocês podem observar que a beirinha dessa aqui é rosada e essa aqui não é, ó. Só o centro. E essa também é bem parecida, mas é uma bem escura. É um vermelho com branco. Aqui pode parecer que é cor de rosa, mas não é, né? E aqui estão, gente. Todas bonitas. E aqui ainda está aquela, gente. Aqui eu comentei, pensei que ela ia botar o botão, né? Porque a gente fez o replantio aí de emergência por conta dos gatinhos que estavam derrubando elas. Para o vaso ser muito leve. A gente colocou uns vasos de cerâmica, ó, que são mais pesados e eles pararam de derrubar. Ou seja, eu tenho que mudar essas aqui o mais rápido possível, gente. Como são muito levinhos, só desencostar eles tombam, né? Aí corre risco de machucar as nossas meninas. E também, gente, a outra, ó, que eu comentei que talvez não ia abrir o botão, né? Porque eu fiz o replantio, eu retirei toda a terra. Ela abriu, meus amores, ó. Como está linda. E o outro também acredito que vai abrir. Assim, deu uma queimada, gente, mas é normal, né, gente? O sol aqui estava muito quente esses dias para trás. Hoje é 7 de dezembro, né? E está chovendo, tem uns três dias que chove. Amanheceu chovendo, está chovendo uma chuvinha bem fininha até agora. Agora, elas estão, assim, naquele clima que não está muito sol. Tipo, está mais para chuva. E acredito que vai conseguir abrir o outro botãozinho. E é isso, gente. Essas aqui estão sem flor, né? Que é as que eu já tinha, né? Essas quatro de cima, nenhuma tem flor. Estão assim. Essa aqui estava com flor, mas acabou de cair a última, ó. Mas estão todas lindas, maravilhosas aqui no meu cantinho das rosas do deserto. De cá estão as outras três, ó. Aqui está a que está com vagem, aquelas duas grandonas que meu esposo trouxe. E a gente está tentando recuperar ainda, meus amores, porque elas estão muito difíceis. Algumas raízes andam apodrecendo aqui, ó. A gente fez o corte tem mais de um mês, ó. Apodreceu essa raizona todinha aqui. Essa aqui também, né? E essa aqui, gente, tem uma raiz nela que ainda dá para observar que está murcha. Essa raiz aqui, ó. Estou com medo dela também estar podre. Mas, e também, gente, eu estou tentando recuperar os ácaros dela. Mas está bem difícil. Gente, se vocês têm algum remédio caseiro aí, e vocês têm rosas do deserto em casa, eu vou pedir, por favor, me dar umas dicas. Porque, como eu tenho uns gatinhos, gente, eu não posso estar batendo esses remédios que a gente compra já pronto. Porque corre o risco deles lamberem, né, e morrerem. Então, eu estou usando o óleo de neia, que eu sei que não faz mal. Mas só ele não está combatendo. E estou pedindo ajuda aos amigas, amigas aí do canal, que cultivam a rosa do deserto, para estar me dando umas informações, umas dicas aí, para me estar cuidando das nossas meninas aí, gente, ó. Ó, você pega as folhas caia, ó. Isso aqui são fungos, ácaros, ó. E eu estou fazendo de tudo, né, batendo o óleo de neia, mas só ele não está resolvendo. E está aqui, gente, juntamente com as minhas depadênia, né, que está um escândalo de lindas, olha. Ai, gente, quando ela está com as pernas novinhas, assim, é tudo de maravilhoso, né? Tudo lindona. Olha a outra aqui. Está lindona, pétalas caindo, ó. Rosas, flores caindo, essa aqui já deve estar caindo também. Mas está esse espetáculo, gente, toda molhadinha. Que aqui nesse canto aqui, gente, ó, a chuva respinga. Aqui nas rosas do deserto não respinga. Só se chover, chuva de vento. E espero, meus amores, que vocês tenham gostado, né, de ver mais esse vídeo aqui para o canal. Ver as meninas aí, as lindonas, como estão bonitas. Essa aqui ainda está linda, assim, perfeita, ó. Com esse buquê maravilhoso, ainda não caiu nenhuma. Coisa mais linda, gente. Como é que pode, né? Como eu já disse, não tem uma raiz. Está com a batata super moxa, o caldex, né, ó. Igual quando eu pus aqui ainda. E está aqui. Com esse escândalo de flores maravilhosas aqui presenteando a gente, né, meus amores. Então, foi isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau.